O Senhor me revelou no dia 22 de abril de 2021 Em uma live, a qual eu estava fazendo, live essa do Sobrenatural de Deus E nesse dia, durante a live, o Senhor revelou muitas coisas que irão vir sobre o Brasil Sobre os últimos acontecimentos no Brasil Que envolvem a situação do vírus Que envolvem também a situação de fatores políticos e econômicos Relacionados à Brasília Relacionado também aos governadores Relacionado também à CPI Que já está acontecendo E tudo que Deus falou nesse vídeo Já está começando a se cumprir para a glória de Deus E o Senhor mandou que eu fizesse esse vídeo Para trazer um despertamento espiritual para a sua igreja E também para o seu povo Lembrando, você que ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva, evangelista Rubens Gabriel Vai lá também, compartilha esse vídeo Deixe seu like Porque com certeza mais pessoas serão edificadas através dessas revelações E foi sobrenatural o que Deus falou nesse vídeo Foi muito forte Essa live estava sendo feita juntamente com o Bispo William Santana E Deus falou com a nação brasileira E vale a pena você conferir e ver na íntegra Deus falou também sobre sinais de cura Sobre esse vírus que estão por vir sobre o Brasil Deus falou também sobre Brasília Sobre o STF Sobre a situação que nós estamos vivenciando E outras coisas que estão por vir Então por isso vale a pena você conferir nesse vídeo Lembrando que a palavra do Senhor nos diz Amós capítulo 3, versículo 7 Que certamente o Senhor Jeová não faria coisa alguma Sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas A palavra do Senhor também é categórica em dizer Números 23, 19 Que Deus não é homem e nem filho do homem Para quem minta e nem se arrependa Diria o Senhor e não faria? Falaria o Senhor e não confirmaria? Se Deus falou e está falado Estão querendo calar a voz da democracia Estão querendo calar a voz do povo A voz da democracia Reuniões têm sido articuladas As escondidas Grupos satânicos têm se reunido Ei, Manácio e Pai Para tentar paralisar a igreja de Deus E Deus me revelou Não é só não Esses dias aí que a igreja não está fechada não Estão tentando e articulando meios Para tentar novamente fechar igrejas Paralisar as igrejas Para calar a voz da democracia Para calar o direito de ir De vir Mas Deus manda eu te dizer Eu sou o dono da igreja E Deus diz A minha espada vai descer sobre Brasília Não se assuste A espada da justiça Deus me revelou esses dias Se prepare Porque Deus vai descer Justiça em Brasília A balança de Deus Vai pesar sobre Brasília E Deus fala Vou revelar mentiras Vou revelar enganos Vou trazer a tona E vocês verão pela mídia Pelos canais de comunicação Porque Deus vai saco de Brasília Deus vai chacoalhar Eu vejo Planalto Eu vejo Brasília Eu vejo Deus entrando Deus vai revelar muitas coisas Porque estão tentando esconder Até coisas para tentar impedir essa CPI Mas Deus me diz Eu vou entrar Vou trazer a tona Vou ter um particular com governadores Vou tratar com governadores De vários estados brasileiros E vou mostrar que eu sou o dono de tudo Não se assuste O mês de junho está nas minhas mãos Eu sou Deus de abril Mas eu sou Deus de junho Deus falou assim Vocês verão ainda O que Deus irá fazer Eu vejo Deus entrando no STF Alguém fala sim Pensa sim Alguém diz assim Alguém está lá na cadeira Estão achando que eu vou sair em julho Mas eu vou mostrar que eu sou Deus E eu sou Deus da semana Dia 12 de julho Eu sou Deus do mês de julho Eu sou Deus que vai entrar no STF Vou mudar, vou arrancar Mais uma pessoa parecida a ser tirado Se arrancar com pressa Porque Deus fala Eu sou o dono da igreja Eu sou o dono de tudo E Deus está dizendo Eu entro aonde o homem não entra E Deus falou para mim assim Esse mês de abril Por causa dessa enfermidade Será o mês ainda muito difícil Será o mês mais letal Muitas, vocês vão ver aí Que vai ainda muitas pessoas Por causa dessa enfermidade ainda Descer a sepultura E Deus está dizendo Eu sou Deus do mês de maio Eu sou Deus do mês de junho E não se assuste Porque eu já estou lá em junho E eu vou trazer sinais Eu vou mostrar que eu fui da minha igreja Sabe por quê? Porque eu via pessoas Até sendo reinteguadas Pessoas pegando novamente essa enfermidade Eu via, sabe o que Deus falou para mim esses dias? Ore também Sabe por quê? Depois dessa enfermidade Pós dessa enfermidade Tô ficando as sequelas Porque eu via muitas sequelas Eu via o espírito de depressão Eu via pânico Eu via transtorno de ansiedade Eu via trombose Eu via problemas cardíacos Eu via memorização Eu via o sistema neurológico Eu via a parte do cal Eu via a gengiva Eu via a boca Você não vê enfermidade Queda de cabelo excessivo Visão Audição Vocês vão ver sequela Deus fala Olhe após essa enfermidade Porque não é só Para passar a enfermidade Não Mas é o reciclo É a marca que essa enfermidade Vai deixar na vida Muita gente Tem gente que vai morrer Porque na sequela Mas Deus falou para mim Vocês verão Até na parte que envolve Os imunizantes Eu vou mostrar que eu sou Deus Eu via confusão Eu via roubo de imunizantes Eu via pessoas sendo Imonizadas erradas Sabe? Era para tomar de um imunizante Era uma confusão terrível Deus falou Vai ter muita coisa ainda Eu vou mostrar que eu sou Deus E não se assuste Eu vou visitar São Paulo Eu vou mostrar muita coisa em São Paulo Alguém fala assim Alguém fala assim Está chegando logo Aos 100 mil pessoas Dessa enfermidade Que já morreram Mas Deus falou Eu sou dono de São Paulo Eu sou dono de tudo Vou revelar mentiras Vou revelar muita coisa Uma grande autoridade Vai descer a cova Vai descer sim Vai descer sim Porque Senhor diz assim Foi coninente com muita coisa E eu vou fazer descer Para mostrar que eu sou Deus Porque alguém pergunta Deus Aonde tu estás? E Deus falou Eu estou no meu trono Eu estou assentado E Deus falou Eu quero arrependimento da minha igreja Não adianta Jesus Não tem arrependimento Tem muita gente jejuando Mas não está arrependendo E Deus falou Eu quero arrependimento Da minha igreja Eu quero arrependimento Deus falou assim Muitos estão clamando Deus me revelou Faça o jejum Dia 1º de maio Faça o jejum No dia No feriado de junho Dia 23 Faça o jejum No dia 7 de setembro Mas no jejum Dia 1º de maio Seja arrependimento Em junho No feriado É de Corpus Christi Seja arrependimento E Deus falou No 7 de setembro Começa a agradecer Vou trazer sinais De cura Sobre o Brasil Vão ser de forma gradual Vão ser de forma lenta Mas eu vou Gritar na ação brasileira Eu vou trazer sinais De cura Deus falou assim Olha O mês de agosto Está nas minhas mãos O mês de setembro Vocês verão Vocês verão sinais Que Deus está agindo Na nação brasileira O mês também De novembro E Deus falou Em 2022 Eu já fui lá Até em fevereiro E eu vou dar sinais Para minha igreja Sinais de cura Sinais de forma gradual Vai ser devagar Não vai ser assim Não está lá não Vai ser devagar Eu vou agir Para o da minha igreja Eu vou mostrar Que eu sou Deus Tem pessoas Tem pessoas que tomaram Imunizante Que vão pegar doença Deus falou para mim Vai pegar Vai pegar doença Alguns vão morrer Muitos vão morrer Mas Deus fala assim Eu vou cuidar de muitos Eu vou cuidar Há mais de 20 milhões Eu vou curar Vão se recuperar Eu vou visitar A infraestrutura brasileira Eu vou visitar Os portos As ferrovias Se preparar Para o grande desenvolvimento Que acontecerá no Brasil Porque eu vou visitar A infraestrutura Eu vou visitar Toda a área A ferroviária O que é isso pastor? A área que envolve Trens Rodovias A área que envolve Portos A parte de aeroporto Aviões Eu vou trazer algo novo Para o Brasil Eu vou visitar Agricultura Assume Eu sou Deus dos grãos Que vou visitar Agricultura Brasil terá um crescimento A parte dos grãos Ei, se prepara Ei, façure Que play Que é isso soja Vou trabalhar na soja Vou trabalhar Vem vaso no milho Vou trabalhar no arroz Vou trabalhar nas colheitas Vou visitar Agricultura Vou visitar estrutura Ah, vou visitar Deparar a súbia Saúde de muitos E vou trazer milagres E que me sou Dirimei a lá E a sérvia Mas diz o Senhor Assim Eu quero arrependimento Da minha igreja Porque estão tentando Calar a voz Da minha igreja E Deus diz E Deus diz pra você Pastor Que está me assistindo Toma cuidado Quem você recebe Nos seus públicos Quantas vezes você recebeu pessoas Você colocou No público da noiva Pessoas Que eram profanas Você misturava o santo Com profano Por isso que Deus Está permitindo Essa situação De perseguição E é só o começo É só o começo Que eles te quer Por um mundung Alas Parai Vai faltar remédios Vai faltar sim Deus vai permitir Vai faltar Imunizantes Sedativos Ei Rast Cala muitos lugares Hit Pra entubar pessoas Vai faltar Eu vi a desespero Ainda em lugares Mas é a mão de Deus Deus falou Ore por Minas Gerais Ei Que ele é fácil Ore por Minas Gerais Ore pelo Horizonte Cidades Mineiras Ore que Machado por São Paulo Ore pelo Rio Ore que ele fará Sai Pelo Norte e Nordeste ainda Porque Deus vai visitar Minas Que faço Deus vai dar sinais Que ele que faz Que ele é o dono de tudo Filiate Minas Vocês vão ver Na artista Descer a cultura E vai abalar Vai abalar Os canais de comunicação E Deus fala Vou mostrar Pessoas que já foram imunizadas Que vão descer a cova Mas Deus fala assim Vou trazer também cura Pra muitos Vou curar muitos Vou curar a depressão Do pânico Do transtorno de ansiedade Vou curar das sequelas Vou curar A parte do teu paladar Vou curar A remissérvia A tua visão A tua audição A raiz do teu cabelo Vou descer com melanina Com vitamina Vou curar Sim Ela era Insigna E fássia Fígado Porque havia pessoas Com problemas No fígado Deus vai curar E nasce E sebe Para a mandura E minice Ela vai Para saio Que térgia Tem marão nuvem E se anteleite E na fássia E na súbia Minai E Deus Vim pra você Que sai me assistindo Incrédulo que não crê Você vai começar a crer Que Deus é que fala Ai mirás Porque eu sou o dono Do Brasil Eu sou o dono Da nação brasileira E Deus Traz um grande avivamento Um grande avivamento Ele tem prometido Mas o avivamento Só começa com arrependimento Um grande avivamento